Andando pelas ruas de Londres, desfilando e arrasando, vi senhoras de idade, e um carro me atropelando. Verônica, 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 completamente dependente. Pernas e mãos biônicas. Verônica, 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 completamente dependente. Pernas e mãos biônicas. Atropelada, como é ótimo, sem perna, sem braço, estou atônita, como farei meus shows assim? Teri de virar uma mulher biônica. De repente vejo um homem com sotaque português, é o porno do Eusébio, o meu ex. Dizendo que veio me buscar. Num robô irão me transformar. Uma cantora robótica ninguém adiante, faz bem mais sucesso que o filme Deus Meet, e o robô, isso não quer crer. Teri de fazer sexo via USB. Verônica, 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 completamente dependente. Pernas e mãos biônicas. Verônica, 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 completamente dependente. Pernas e mãos biônicas. Viônica, 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 As definições de vírus foram atualizadas. Um novo conceito mundial, inteligência artificial, como o cabelo da Rihanna ou a cara da Madonna Android industrial, táxi de nave espacial, robótica ilegal, erro fatal, formatação geral Windows não é original, só sei que trocaram meus membros E nem não restou isso algum Ontem lançaram o iPhone 20 Amanhã lançaram o iPhone 21 Verônica, 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 completamente dependente Pernas e irmãos biônicas Verônica, 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 completamente dependente Pernas e irmãos biônicas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Verônica, 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 completamente dependente Pernas e mãos de ônibus Jesus acabou minha bateria Será um flop como o show da Alcione Quem irá nos substituir agora? Batman nunca usou o microfone Pedi o chá pra me acalmar, mas apenas me enferrujei E agora o que será de mim? Seria vendida no E-Bay Verônica, 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 Completamente dependente Pernas e mãos de ônibus Verônica, 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 Completamente dependente Pernas e mãos de ônibus Acorda amor. Então isso tudo foi um pesadelo.